13 bilhões de reais é o valor contratado pelos agricultores familiares em apenas 5 meses depois do lançamento do Plano Safra 2014-2015. Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Carandina. De julho a novembro foram efetivados mais de 970 mil contratos em todo o país. Um crescimento de 26% em relação ao mesmo período da safra anterior. Sobre esse assunto está ao meu lado para dar mais detalhes o Argileu Martins da Silva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esses dados significam que os agricultores estão tendo maior acesso ao crédito e melhores condições para produzir? Boa noite. Boa noite a todos aqueles que assistem à NBR. E é evidente que sim. Ultimamente a agricultura familiar tem crescido em capacidade de produção e, consequentemente, na capacidade de acessar mais crédito. Isso é justamente o resultado de uma baixíssima taxa de inadimplência. O Pronaf é de todas as linhas de financiamento que tem a inadimplência mais baixa do país. É consequência também de uma boa perspectiva de preços e de mercado e, evidentemente, do crescimento e da ampliação da oferta do serviço de assistência técnica e extensão rural, deixando os agricultores familiares mais seguros do ponto de vista da produção. Portanto, o crescimento e expansão do Pronaf, do crédito rural do Pronaf, é uma demonstração muito clara que a agricultura familiar está cada vez mais forte e cada vez mais capacitada para ofertar alimentos à mesa dos brasileiros. O Pronaf conta com diferentes, diversas linhas de financiamento. Como que o agricultor pode ter acesso a esse financiamento? Os agricultores familiares podem se dirigir a um escritório de extensão rural, da EMATER, podem se dirigir a um sindicato ao qual ele é associado, a um sindicato de trabalhadores rurais, e pegar uma declaração de aptidão ao Pronaf, é um documento chamado DAP. A partir daí, ele procura um órgão de assistência técnica e vai até um dos agentes financeiros, ao Banco da Amazônia, ao Banco do Nordeste, ao Banco do Brasil, a uma cooperativa de crédito e apresenta a sua proposta de financiamento. Seja ela de custeio da sua safra ou para fazer investimentos, para ampliar o seu negócio. Agora, nessa safra, são 260 mil contratos envolvendo mulheres. O que significa, o que representa esse grande número de mulheres? O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem uma política de inclusão e uma política afirmativa das mulheres no campo. Significa, então, que cada vez mais as mulheres estão liderando as atividades econômicas. Então, as linhas de crédito do Pronaf, direcionada para as mulheres, são linhas de crédito para que as mulheres tenham a sua atividade econômica, evidentemente, dando-lhes mais autonomia, porque, efetivamente, elas já lideravam os negócios lá nas suas propriedades. Então, a ampliação e o crescimento do número de contratos e do valor de investimento para as mulheres é uma boa notícia para o país e, evidentemente, na redução das desigualdades de gênero. Agora, ano a ano, tem aumentado esse valor destinado às linhas de financiamento do Pronaf, né? O que essa ampliação significa para beneficiar a importância para a agricultura familiar no Brasil? Bem, isso significa várias coisas. A primeira delas, num ponto de vista bem prático, significa que nós temos a mesa dos brasileiros, das brasileiras, mais leite, mais aves, mais suínos, temos mais mandioca, mais milho, mais frutas, mais legumes, mais verduras. Por quê? Porque a agricultura familiar produz majoritariamente esses produtos que vêm à nossa mesa cotidianamente. Então, isso representa uma oferta maior de alimentos para o Brasil, né? Que tem mais empregos e que as pessoas consomem mais. Significa também que esse segmento continua sendo cada vez mais importante do ponto de vista estratégico para as políticas de desenvolvimento rural, para a redução do êxodo e, evidentemente, para melhorar a qualidade de vida no campo tão necessário para as cidades e para a população que está no meio urbano. Muito obrigada. Mais informações pela internet, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O total disponibilizado para essa safra é de 24 bilhões de reais em financiamentos.